Ata da centésima sétima sessão ordinária, em 1º de outubro de 2008, presidência dos senhores vereadores Aluísio de Freitas, presidente S. Ferraz, segundo secretário Carlos Bolsonaro e Luiz Antônio Guaraná, a convite. Às 14h15min, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Silvia Pontes, doutor Nelson Ferreira, Nadine de Rio das Pedras, Roberto Monteiro, Márcio Pacheco, Cláudio Cavalcante, João Cabral, Carlo Caiado, Leila do Flamengo, Charbel Zaib, Eleomar Coelho, Luiz Carlos Ramos, Pastora Marcia Teixeira, Adilson Pires, Patrícia Murim, Carlos Bolsonaro e Alberto Salles, 17. Assume a presidência, senhor vereador Carlos Bolsonaro, e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador Alberto Salles, ambos à convite. Encerra-se a sessão às 16h27min. Aprovada a data, passa-se alguém de expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa, teste 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifesta, a sessão fica suspensa até as 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Escortado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria... De autoria, senhor vereador, Téo Silva, requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de médio Pedro Ernesto ao servidor público, Cirlis Magalhães de Andrade. Sra. vereador, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de médio Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Lamine Djek, presidente da International Association of Athletic Federation IAAF. Senhoras vereadoras, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Descontrada a matéria do prolongamento, passo-se ao ordem do dia. Interpretação especial, regime de urgência, discussão única e votação, veto total aposto pelo Poder Executivo, projeto de lei 1628 de 2008, sua atuação na vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a implantação de placas informativas de sinalização de trânsito confeccionadas em material reciclado de politeripitalato de etila. Numa hora ou dois, escrito para discutir a matéria, está encerrada a discussão em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, Edilson Pires, Andréa Gouveia Vieira, Jemílio Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorginho SOS, Leida do Flamengo, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Neirete Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Vittar, Ferraz, Samy Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berg. O presidente vai encerrar a votação. Presentes e votando sete senhores vereadores. Não acordo para deliberar nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência convoca a sessão extraordinária para as 18 horas e 2 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, rogando a Deus na exatura que nos proteja até a chegada à nossa casa, solicito que seja feita a leitura da ata. Solicita a ilustre vereadora Nereide Pedregal, aqui presente, que, por favor, faça a leitura da ata. Obrigado, vereadora. Estou ouvindo disso aqui do treino, já fazemos a aposta, mas, bom ser. É, não, aquele dali é um ponto estranho, cara. Muito estranho. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Ata da centésima décima sessão ordinária, em 8 de outubro de 2008. Presidência dos senhores vereadores, Aloysio Freitas, presidente, e Eliomar Coelho, a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Luiz Antônio Guaraná, Argemiro Pimentel, Patrícia Morim, Cláudio Cavalcante, Pastora Márcia Teixeira, Luiz Carlos Ramos, Andréia Gouveia Vieira, Estepa Nercessian, Roberto Monteiro, Adilson Pires, Sr. S. Ferraz, Márcio Pacheco, Lucinha, Nadinho do Rio das Pedras, Paulo Serri, Aloysio Freitas, Chiquinho Brasão e Carlos Caiado. 21. Assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas. Presidente, e ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 10 minutos. Aprovada a ata, a presidência dá continuidade aos trabalhos dessa edição, essa ordem extraordinária desse dia, no qual nós temos uma pauta que os senhores devem ter em mãos com 20. A maioria das matérias, ou todas, são de utilidade pública, são tidos sonoríficos. Eu gostaria de registrar que há no item, para não ter dúvida, no número 5, nós temos aqui uma revogação de um decreto legislativo 700, da Cristiane Brasil, mas o decreto trata-se simplesmente de revogar também um título. Eu gostaria que os senhores tomassem ciência disso, ou pedissem ali o enunciado para ter ciência. Houve acordo para se votar hoje essas matérias, para se aproveitar o dia, mas, no caso aqui, é uma revogação de uma matéria. Então, é interessante fazer o registro, correto, vereador Eliomar? Obrigado pelo seu consentimento. Dando prosseguimento, a presidência coloca em tramitação ordinária, já em segunda discussão, o projeto de lei 1807 de 2008, de autoria da vereadora Tereza Berg, que considera de utilidade pública a casa de Viseu. Aqueles que são favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Não havendo quem queira se pronunciar contrário, a matéria está aprovada e segue a redação final. Perdão, a autógrafo. Toda a matéria aqui, no caso, é sem segunda discussão. Extraordinário número 2, em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 371 de 2008, de autoria da vereadora Silvia Pontes, que consegue o título de citação cidadão no horário do município do Rio de Janeiro, ao doutor Charles Richard Lindenker, PHD. A presidência solicita aos senhores vereadores que estejam de acordo com a proposição, que permaneçam como estão. Aprovado a matéria cega autógrafo. Em tramitação, em primeira discussão, em tramitação ordinária, a matéria de número 3 da pauta, o projeto de lei 1165-2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho. Ele considera de utilidade pública a Associação Rio de Teatro de Bonecos, a ARTB. Os senhores vereadores, que concordam com a votação e primeira discussão da matéria do Eliomar Coelho, Coelho permaneça como estão. Não havendo quem tenha se posicionado contrário, a matéria está aprovada e segue a... Ela voltará em segunda nessa mesma pauta, correto? Dando prosseguimento à pauta do dia de hoje, a de número 4. Em tramitação, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 322-2008, de autoria da senhora vereadora, pastora Márcia Teixeira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Edson Pereira Petrilo. Pareceres dados, favoráveis, Charbel, tal, tal. A matéria está em votação. Solicito aos senhores vereadores que se pronunciam favoráveis à matéria, que permaneçam como estão. A matéria, não havendo quem queira se pronunciar contrário, a matéria está aprovada. Seguindo para a segunda discussão, dando prosseguimento à matéria de número 5. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 322-2008, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, que revoga o decreto legislativo 700, de 29 de abril de 2008. A matéria está em votação. Não havendo quem queira se pronunciar, solicito aos senhores vereadores que concordam com a matéria, que permaneça como estão. A matéria está aprovada e segue para a segunda votação. Perdão, discussão. A de número 6, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo nº 350, de 2008. O autor é o senhor vereador Luiz Humberto. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Germinal, querioga, monteiro, comerciante. Pareceres das comissões dados, Justiça, Redação, Educação e Cultura favorável. A presidência coloca em votação a matéria, solicitando aos ilustres vereadores que se posicionarem e contam que, por favor, refazendo a fala, os que se pronunciam favoráveis, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue para a segunda discussão. Em votação, a matéria de número 7. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo nº 300, de 2008, de autoria do Luiz Lúcio, vereador Paulo Serri. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao empresário Maiar Trosmem. A matéria recebeu os parecidos pela condicionalidade de Justiça e Redação e pela Educação favorável de Educação e Cultura. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que são favoráveis à matéria, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e vai à segunda discussão. Em tramitação, pela pauta de número 8. Em tramitação, em tramitação, adentrando ao plenário, a ilustre vereadora, sua excelência, vereadora Rosa Fernandes. A matéria número 8, a presidência informa que está em tramitação ordinária em discussão e também em votação. Os traços do projeto de decreto legislativo nº 363-2001, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos. Ela concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor Luiz Alberto Muniz Bandeira. Ela está em votação e os senhores vereadores que se pronunciam favoráveis permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue para a segunda discussão. Em tramitação, o item 9, em tramitação e votação e em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo nº 365-2008, de autoria do vereador Alberto Salles. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao senhor Simão Sessin. Tem os pareceres da Comissão de Justiça e o parecer da Educação e Cultura. Os senhores vereadores que aprovam a matéria, por favor, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, o projeto de decreto legislativo nº 369-2008, de autor ou da senhora vereadora à Lei do Flamengo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro à Glória Maria Trussardi, Severiano Ribeiro. A matéria tem as respectivas, os respectivos pareceres das comissões, tanto de Justiça como de Educação e Cultura. E a mesa, ao colocar em votação, perguntou-lhe, lúcido e vereadores aqui presentes, se são favoráveis à matéria. Permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, na pauta tem o número 11. É o projeto de decreto legislativo 379-2008, da autoria do ilustre vereador Roberto Salles, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Antônio Ucha Velo, concedial Alcalde de Santa Comba da Espanha. Essa matéria está em votação. Solicito aos senhores vereadores que, porventura, estejam de acordo, que permaneçam como estão. Havendo uma manifestação da nobre vereadora... A senhora está pedindo verificação, não? Não, ela falou aprovada. Então, a matéria está aprovada. E ela segue para a segunda discussão. Em votação e tramitação ordinária, a matéria de número é o projeto de decreto legislativo 381-2008, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Helmut Dígel, da International Association of Athletics Federation, IAAF. Os vereadores que são favoráveis a esse título honorífero permaneçam como estão. Não havendo quem tenha se pronunciado, a presidência dá como aprovada a matéria, informando que a mesma segue para a segunda discussão. Em votação de número 13, o projeto de decreto legislativo em tramitação ordinária em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 382-2008. O autor é o Luiz Antônio Guaraná, também, que concede o título de citação honorário do município do Rio de Janeiro a Sebastián Coen, da International Association of Athletics Federation, IAAF. Os senhores vereadores que são favoráveis a essa honraria permaneçam como estão. A presidência informa que a matéria está aprovada e segue para a segunda discussão. A matéria 14 trata de estar em tramitação ordinária em primeira discussão. É um projeto de decreto legislativo número 383-2008, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Serguei Buca, da International Association of Athletics Federation, IAAF. Os senhores vereadores que aqui estão, se sentirem confortáveis, por favor, para aprovação, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria segue para a segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, a matéria número 15 da extraordinária. É o projeto de decreto legislativo 384, de autoria também do ilustre senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Nivele Meku, da International Association of Athletics Federation, e a IAAF. Os ilustres vereadores que são favoráveis a esta honraria, por favor, permaneçam como estão. A matéria está aprovada. Ela segue para a segunda discussão. Em tramitação ordinária e em primeira discussão, nós temos aqui a matéria de número 16 da porta. É um projeto de decreto legislativo de número 385, 2008. O vereador autor também é o Luiz Antônio Guaraná. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Roberto Gesta de Melo, da International Association of Athletics Federation, IAAF. Os nobres senhores vereadores que estão contentes e felizes com essa honraria, por favor, permaneçam como estão. É porque a matéria está em votação. Ela está aprovada. Para a felicidade dos senhores vereadores Guaraná e o homenageado. E ela segue para a segunda discussão. O que está na pauta é o projeto 17, em tramitação ordinária e em primeira discussão. É um projeto de decreto legislativo de número 388, 2008, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Leonardo Chune, da International Association of Athletics Federation, e a Mesa solicita, diante do gasto linguístico, que me seja cedido um copo d'água, por favor, para me continuar. A presidência informa que a matéria é em votação. Os senhores, por favor, que são favoráveis, permaneçam como estão. Ela está aprovada e vai para a segunda discussão. A presidência informa que está também em votação o projeto decreto legislativo 388, da matéria número 18, de autoria do vereador Luiz Antônio Guaraná. Ele aconcede o título de cidadão honorário do município do Alberto Juntorena, DANGER, da International Association of Athletics Federation, IAAF. A matéria está em votação e eu pergunto aos ilustres senhores vereadores que concordam com a matéria, que permaneçam como estão. A matéria está aprovada e, em segunda discussão, ela estará votando em breve. A matéria é 19, em tramitação ordinária, em primeira discussão, é o projeto decreto legislativo 390, de 2008. O autor é o vereador, doutor Jairinho. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a César Moreno Bravo, da International Association of Athletics Federation, IAAF. Ela tem parecidos da Comissão de Justiça, pela constitucional e no médio favorável como relator. Eu pergunto ao ilustre senhores vereadores, estando a matéria em votação, estando favorável que permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue para a segunda discussão. A matéria em votação é de número 20, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto decreto legislativo 390, de 2008, e o autor é o senhor vereador Jairinho. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Rainha Jorriach, da International Association of Athletics Federation e IAAF. O que é essa IAAF? Eu estou já curioso, porque é tão premiado essa gente, eu estou intrigado. O que é esse negócio aqui? Que ordem é esse? Guaraná, que ordem é esse? Estou intrigado, quando está com a menina, já. Vai dar uma comenda logo para a IAAF, para todos? Em tramitação ordinária, a de número 20. Em primeira discussão, o projeto decreto legislativo 391, de autoria do vereador, do senhor Jairinho, que concede o título, eu já li isso, já, da cidade do Rio de Janeiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Rã Jorriach, da International Association of Athletics Federation. O senhor está em votação essa matéria. Aqueles que desejem efetivamente premiar essa pessoa com esse título, por favor, permaneçam como estão. Os senhores vereadores permaneceram como estão. Então, a matéria está aprovada e segue em segunda discussão. Está nos visitando, honrosamente, ali, o nosso querido e amado vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Jairio, mais conhecido como Coronel Jaira. Havendo esgotamento da pauta nessa extraordinária... Antes de encerrar esta extraordinária, eu convoco uma próxima extraordinária, já devidamente pautada no termo do nosso regimento interno e tendo as respectivas assinaturas no livro de presença, para as 18 horas e 31 minutos. Está encerrada a sessão. A presidência, dando prosseguimento, ao que foi lido na sessão anterior, dá por aberta a sessão... Dá por aberta a sessão... informando que temos a pauta da ordem do dia para a votação e segunda discussão de diversas matérias. A presidência antes solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e que os nobres senhores vereadores se pronunciem, se são favoráveis. Permaneçam como estão, se são favoráveis. Está acolhida a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Desde que foi acolhida, a presidência informa que dará prosseguimento, em segunda discussão, à ordem extraordinária que está sendo projetada nesse momento. Estamos lendo a matéria de número um da pauta do que os senhores têm em mãos. É o projeto de lei nº 1.165, de 2007, de autoria do vereador Eliomar Coelho, que considera de utilidade pública... Considera de utilidade pública a Associação Rio de Teatro Bonecos, a RTB. A presidência solicita aos nobres senhores vereadores que, em caso de aprovação, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a autógrafa. A redação final está dispensada. Não tem... Fica dispensada a redação final. Dando prosseguimento à matéria de número 2, em tramitação em segunda instituição, o projeto de decreto legislativo 322-2008, e a autoria da senhora vereadora pastora Márcio Teixeira, que concede o cidadão honorário do município da Renda da Meia, a Edson Pereira Petrilho. Solicita, estando em votação a matéria, solicita à presidência que os senhores vereadores que aqui estão, caso aceitem a proposição, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a promulgação. A mesa informa que a matéria que entrará em votação é do número 3 da pauta, o projeto de decreto legislativo, que está em tramitação ordinária em segunda discussão. É o projeto de decreto legislativo 346-2008, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil. Ela revoga o decreto legislativo 729 de abril de 2006. O ilustre senhoras vereadores, estando a matéria em votação, que sejam favoráveis à proposição, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a promulgação. A matéria agora é de número 4 e a mesa informa que está em tramitação ordinária e já está em segunda discussão. O projeto de decreto legislativo 352-2008, de autoria do vereador Luiz Humberto. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Germinal Queiroga Monteiro, que é comerciante. A matéria está em votação e os senhores vereadores que se comungam com a matéria, por gentileza, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a promulgação. A matéria seguinte é de número 5 da pauta em tramitação ordinária em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 358, de autoria do vereador Paulo Serrillo. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao empresário Mayer Jormann. Refazendo, Mayer Trusman. Em votação, os senhores vereadores que apoiam a proposição, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a promulgação. A número 6 trata-se em tramitação ordinária em segunda discussão de um projeto de decreto legislativo 363, de autoria do senhor vereador, Wilson Linte Passos. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor Luiz Alberto Moniz Bandeira. Os senhores vereadores, com a matéria em votação, que acolhem a aprovação, permaneçam como são. A matéria está aprovada e segue a promulgação. A matéria de número 7, em tramitação ordinária em segunda discussão, trata-se de um projeto de decreto legislativo 365, com a autoria do ilustre vereador Alberto Salles. Ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Simão Sessim. Os senhores vereadores, a matéria está em votação. Os senhores vereadores que são favoráveis, por favor, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a promulgação. A matéria em pauta agora é de número 8, na ordem dos senhores, em tramitação ordinária em segunda discussão. É um projeto de decreto legislativo 369-268, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Ela concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro, a Glória Maria Trussardi Severiano Ribeiro. A matéria em votação, a presidência pergunta aos ilustre vereadores que, estando a contendo e satisfeito com essa matéria, que permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a promulgação. A matéria do menino 9, no acompanhamento dos senhores, é uma matéria que está em tramitação ordinária e em segunda discussão. É um projeto de decreto legislativo de número 379-08. O autor é o vereador Alberto Salles, e ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Antônio Ucha Velo, cotidiano alucado de Santa Comba, na Espanha. Os senhores vereadores, estando a matéria em votação, que são a favor dessa honraria, permaneçam como estão. A matéria está aprovada e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 381-2008, autoria do senhor vereador Luiz Antônio Gonorá, ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a remito de GELDA Internacional Association of Athletic Federation e AAF. Os senhores vereadores, estando a matéria em votação, que concordam com ela, permaneçam como estão, a matéria está aprovada e vai à promulgação. Em segunda discussão, em tramitação ordinária, o projeto de decreto legislativo 382-2008, do senhor vereador Luiz Antônio Gonorá, que é o conceito do cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Sebastião Coi Internacional Association of Athletic Federation, a matéria está em votação. Os senhores vereadores, que concordam com a matéria, permaneçam como estão, a matéria está aprovada e vai à promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, o projeto de decreto legislativo nº 383-2008, de autoria do senhor Luiz Antônio Gonorá, que concorda o cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Sergui Buca da Internacional Association of Athletic Federation. Senhores vereadores, a matéria está em votação, e aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão, a matéria está aprovada. Em tramitação ordinária, segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 384-2008, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Gonorá, que concorda o cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a nível da Internacional Association of Athletic Federation. Aqueles vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão, a matéria está aprovada e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 385-2008, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Gonorá, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Robert Gerson de Melo, da Internacional Association of Athletic Federation, IAAF. Os senhores vereadores, a matéria está em votação, que permaneçam como estão para aprovação. A matéria está aprovada e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 388-2008, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Gonorá, com cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Leonardo Churini, da Internacional Association of Athletic Federation, IAAF. Os senhores vereadores que, nesta votação, são favoráveis, como estão, a matéria está aprovada e segue a promulgação. Dando prosseguimento a essa extraordinária, em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo do senhor Luiz Antônio Gonorá, com cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, Alberto Juntorena, Dânger, da Internacional Association of Athletic Federation, IAAF. A matéria está em votação e os senhores vereadores que concordam com a matéria, permaneçam como estão, a matéria está aprovada e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 392-2008, de autoria do vereador Dr. Jairim, concedido de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, da César Moreno Brava, da Internacional Association of Athletic Federation, IAAF. Os senhores vereadores que promulgam com essa matéria, que ela está em votação, permaneçam como estão, a matéria está aprovada e vai à promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 392, e um de 2008, do senhor autorito, senhor vereador Dr. Jairim, ele concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Rã e Jorge Rui Rás, da Internacional Association of Athletic Federation, IAAF. Os ilustres senhores vereadores que são favoráveis a essa matéria, permaneçam como estão. A matéria está em votação, considera-se aprovada e segue a promulgação. Então, ao esgotar-se a pauta dessa extraordinária, a presidência informa que dá, antes de dar por encerrado os trabalhos do dia de hoje, informa que temos sessão amanhã ordinária, marcada para as 14 horas. está encerrada a sessão. Abertura 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 Abertura